A CIDADE NO BRASIL 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 Não lhe queriam pôr a mão E depois a tomaram como que espantados Quiseram-nos um litro de comer Pão e peixe Usivo, confeitos, farteis Mel e fibros passados Não quiseram comer quase nada daquilo E se alguma coisa provaram Logo a lançaram fora Feche 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL